As obras de reconstrução do muro de proteção das casas na comunidade de Monte Trigo deverão acontecer em junho deste ano. Garantias do presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, Aníbal Fonseca, que assegura já estar contratualizada uma empresa para a sua execução. Os moradores de Monte Trigo, no interior do município de Porto Novo, têm vindo a reivindicar celeridade na reconstrução do muro de proteção das habitações naquela comunidade, destruído pelas chuvas de setembro de 2020. Pedro Lima e Augusto Miranda deram voz às preocupações dos habitantes dessa zona mais remota do Conselho. O presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, Aníbal Fonseca, reconhece a situação devido ao perigo a que as casas estão expostas, mas deu sinais de tranquilidade aos moradores, assegurando que, o mais tardar, até junho, as obras de reconstrução do muro estarão executadas. O projeto elaborado, o próprio Ministério de Infraestruturas, inclusive contratualizar a mão uma empresa, mas a obra ainda não foi feita por razões várias, designadamente, pronto, não tem um contexto difícil, com dificuldades financeiras várias, mas um projeto que é de devido conhecimento do governo, mas não só isso, mesmo já contratualizado uma empresa para executar. De maneira que, o que é que não tenho que fazer é, não tenho que se favoreir agora, trabalhar para, pelo menos, no junho, não ter executado e nunca ter, portanto, risco para a comunidade. Porque, de facto, tem um risco que não está a fazer tudo para o que acontece, porque a comunidade está a ficar protegida. Obras de reconstrução do muro da proteção das casas de Montrego, no interior do município do Porto Novo, deverão acontecer em junho, admitiu o presidente da Câmara Municipal, Aníbal Fonseca, durante uma visita de algumas horas àquela comunidade piscatória. E aí